E também pelo Facebook do Paulo Sérgio, numa live aqui, direto da unidade escolar Judite Maria Cavalcante, nesta noite do dia 12 de setembro de 2020. Já homologada as candidaturas, as pré-candidaturas, as candidaturas de Paulo Sérgio para prefeito, Gustão para vice-prefeito e dos nossos pré-candidatos a vereadores, Francinalto, Osmar, Aristeu, Bilal, professora Mazé, Rosenilda, Isaulina, Leomanto, Manelinho, Amadeus e também o nosso amigo Bilal. São esses os integrantes, os componentes e o nosso amigo, esquecendo dele, o mais pesado de todos, o Manelinho Pesos Pesado. Como é que a gente está olhando para ele aqui e não falei o nome dele, o Manelinho Pesos Pesado, que também está pleiteando uma vaga na Câmara Municipal. Senhoras e senhores que estão nos assistindo também através do YouTube e do Facebook, neste momento vamos passar a assistir um vídeo do governador, do excelentíssimo senhor governador do estado do Piauí, o Wellington Dias, diretamente aqui para a convenção do Paulo Sérgio e do Gustão. Vamos ouvir. Eu quero saudar aqui a todo o povo de Acauã. Acauã por quem eu tenho um carinho muito especial. E agora, nesta convenção, eu fico feliz em ver aqui a homologação de Paulo Sérgio, prefeito, Augusto vice, e aqui a nossa chapa de vereadoras, vereadores. Eu quero saudar, sim, a cada um dos líderes dos partidos. Aqui temos uma história de muito trabalho. Trabalho na área da mobilidade urbana, com essa integração aqui por asfalto, calçamento, investimentos em energia, em habitação, na saúde, enfim, na estruturação da própria educação e mais. Vamos seguir trabalhando. Trabalhando aqui com o povo de Acauã, agora, depois de uma gestão extraordinária, com o Molão, que eu brinco muito, ele na verdade é durão, trabalhador. Molão é só no nome, mas nós vamos seguir trabalhando aqui com o Paulo Sérgio, com Augusto, e fazer um trabalho extraordinário. E a vitória nós vamos fazer dia 15 de novembro, junto com você e o povo de Acauã. Bem, estamos de volta após o vídeo do nosso governador.